Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro já cumpre a agenda na manhã desta sexta-feira. Ele desembarcou na madrugada de hoje aqui em Brasília, depois de passar quatro dias na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Vamos ver agora como foi o último dia do presidente lá em Davos. O Brasil pode cooperar com o Brasil, talvez em relação ao Conselho Seguritário das Nações Unidas ou outras discussões entre a U.N. e a Brasil. Eu espero que a relação entre a U.N. e o Brasil no futuro seja desenvolvida e ter uma boa cooperação. Eu espero que sim. A grande grande entusiasmo, tivemos um bom intercâmbio. Uma muito importante e muito produtiva reunião com o presidente Bolsonaro, de cooperação entre os dois países, fortalecer os lazos comerciales, os lazos econômicos. Me sinto muito complacido de receber o respaldo do presidente Bolsonaro e do governo de Brasil. E hoje o presidente tem um dia intenso de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, ele está reunido com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Depois, ele recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e ainda o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz. Ele também se encontra com o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações. Não saia daí. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.